Eu gosto de vinhos de Malbec e já provei Malbec de uma grande infinidade de produtores. Gosto tanto que em julho passado eu fui até Mendoza, que é a capital mundial do Malbec, e lá provei Malbec de produtores que eu nem conhecia. Mas um vinho se destacou, um vinho. Para mim, foi o melhor de todos, foi o melhor Malbec que já provei. Tenho certeza que se você provar esse Malbec um dia, vai dar a ele nota 100. Ele é feito por um produtor famoso, e esse produtor acredita tanto na qualidade desse Malbec, que colocou o nome dele como sendo Malbec Argentino, isso mesmo, Malbec Argentino, porque ele quer significar que o máximo que se pode esperar de um Malbec da Argentina, é justamente apresentado neste vinho. Mas afinal, que vinho é esse? Eu digo agora, pois aqui não tem enrolação. É o Catena Sapata Malbec Argentino. Para mim, é o melhor Malbec que já provei, é o melhor Malbec do mundo. Fique comigo até o final, e você vai conhecer o que esse vinho tem de especial. Eu vou dizer para você como ele é produzido, onde ele é produzido, e quais são as particularidades da sua produção, que fazem com que ele tenha qualidades excelentes. Mais ainda, nós vamos fazer a degustação deste vinho, eu vou analisar para você os aromas e sabores. E ao final, eu vou contar quanto eu paguei na Argentina, e qual é o preço dele aqui no Brasil. Eu sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos, e dedico a você, meu amigo, minha amiga, este canal, a você que quer aprender mais sobre vinhos. Voltemos, então, ao nosso Catena Sapata Malbec Argentino. A bodega Catena Sapata dispensa comentários. Ela, através do seu diretor na época, Nicolás Catena, foi a grande responsável por colocar o Malbec em destaque no cenário mundial. E a atuação e importância de Nicolás está que ele foi que levou o Malbec para ser cultivado em alta altitude. E é exatamente isso que eu vou explicar daqui a pouco. Se você quiser saber mais sobre a Catena, a Saga da Família, a Saga do Malbec na Argentina, eu conto tudo neste vídeo. Vou deixar o link aqui para você. Quem já está acostumado com o nosso canal, sabe que aqui eu não falo só de vinho, mas falo de toda a cultura e a história envolvendo cada rótulo. Eu não poderia deixar de comentar esta maravilha, a beleza que é o novo rótulo do nosso Catena Sapata Malbec Argentino. É uma verdadeira obra de arte que conta a história do Malbec no mundo e a Saga da Família Catena para chegar no melhor Malbec de todos os tempos. Este rótulo contempla a figura de quatro mulheres. A primeira delas é Eleonor de Aquitânia, uma mulher que estava à frente do seu tempo, de família nobre, riquíssima. O seu pai morreu quando ela tinha 14 anos e deixou que o rei da França fosse o tutor de Eleonor. O rei da França, que não era bobo, simplesmente casou Eleonor com o seu filho, porque Eleonor tinha um grande patrimônio. Há quem diga que era até maior que o patrimônio do rei. O rei da França morre, o príncipe sobe ao trono e a nossa Eleonor se torna rainha da França. Passa os anos, eles não têm filhos e Eleonor consegue a anulação do casamento sob o argumento de que havia um parentesco muito próximo e o casamento foi anulado pelo Papa. Mas olha só que coisa interessante. Um mês depois, Eleonor casa-se com Henrique de Plantajaneta, o Cone d'Anjou, que era mais rico do que ela ainda. E o mais interessante é que a mãe de Henrique de Plantajaneta era filha do rei da Inglaterra, Henrique I. É isso mesmo. O rei morre e quem sobe ao trono, Henrique de Plantajaneta, rei da Inglaterra, Henrique II. E a nossa Eleonor se torna rainha da Inglaterra. Eleonor tinha uma queda muito grande por um vinho negro. Era o vinho de Caorce, que é uma região da França. E é exatamente o Malbec. Caorce é o berço do Malbec. É onde o Malbec nasceu. E ela levou o Malbec francês para a corte inglesa. Os ingleses ficaram apaixonados pelo vinho negro e consumiam, durante o ano, milhares e milhares de litros. Isso fez com que o Malbec ganhasse fama na corte. Tanto que ele era tão consumido na corte que aqui nós temos, abaixo da Eleonor, um macaquinho. Também temos a menção do ano de 1100, que é mais ou menos a data quando o Henrique de Plantajaneta subiu ao trono da Inglaterra. Temos também aqui a ponte de Caorce, que é um monumento que todos conhecem. Estão em muitos rótulos de vinhos de Malbec, que é um símbolo lá de Caorce. A segunda figura feminina é Ana Mosqueta. Ela representa todos os imigrantes italianos que foram para a Argentina e se dedicaram principalmente à viticultura. Ana Mosqueta chegou na Argentina ainda criança, veio com a sua família. Eles são da região de Marque, lá na Itália. O curioso é que a irmã de Ana Mosqueta estava prometida em casamento para outro imigrante italiano, o Nicola. Mas, olha só o que aconteceu. A irmã de Ana Mosqueta fugiu com um dançarino espanhol. Aí, o pai de Ana Mosqueta deu a mão de Ana Mosqueta para Nicola. E, justamente, Ana Mosqueta e Nicola, casados, plantam o seu primeiro vinheiro de Malbec, em Mendoza, em 1902. É interessante como Deus escreve certo por linhas tortas. Diz que a mãe de Ana Mosqueta nunca parou de dizer para ela, filha, você é afortunada por casar com Nicola. A terceira figura feminina é a Madame Filoxera. Ela representa a morte. Representa uma tragédia que se abateu sob a vinicultura em toda a Europa. Filoxera é uma praga que dizimou todos os vinhedos da Europa na segunda metade do século XIX. Dizimou, inclusive, a Malbec na França. Mas, providencialmente, antes que a Malbec fosse dizimada pela Filoxera, uma muda ou mudas foram trazidos da França para a Argentina por um engenheiro agrônomo francês. E, na Argentina, ela se adaptou muito bem. Inclusive, o Malbec da Argentina, hoje, é 100 vezes mais famoso que o Malbec da França, lá de Caors. A quarta figura feminina traz um rosto familiar, o rosto de Angélica Sapata. e representa o renascimento da Malbec na Argentina através da bodega Catena Sapata. Quem conhece um pouco da história da bodega Catena Sapata pode estar perguntando por que não é o rosto da Laura Catena? Pois, em princípio, é a Laura que seria hoje a diretora da bodega. E a explicação é uma só. O grande diferencial do Malbec da Catena Sapata está justamente que ele passou a ser plantado em altitude. E esse plantio em altitude ocorreu pelas mãos de Nicolás Catena. Quando Nicolás Catena estava decidindo iniciar esse projeto, e até mesmo durante o início desse projeto, quem estava ao seu lado, apoiando e incentivando, era justamente a filha Angélica. Por quê? Porque a Laura e o Ernesto Catena estavam na universidade estudando no exterior. Por isso, foi exatamente a Angélica que ganhou esta honra de estampar aqui o rosto do renascimento da Malbec. Vamos entender agora a questão da altitude e esta inovação trazida por Nicolás Catena. Importante destacar que Nicolás Catena é neto do Nicola Catena, que foi casado com Ana Mosqueta, que mencionei há pouco tempo. Há poucas décadas atrás, a principal região produtora de Malbec em Mendoza, na Argentina, era a sub-região de Maipú. Embora Maipú esteja próximo às cordilheiras dos Andes, a altitude lá, no máximo, chega a 750 metros. A maioria dos vinhentos estão a 300, 400 metros, aproximadamente. Como lá nós temos um alto índice de insolação, as uvas amadurecem bastante. Quando as uvas amadurecem muito, a acidez da uva cai. E aí nós temos vinhos, podemos dizer, pesados, com pouca alcidez. O primeiro gole é até gostoso, mas ele vai se tornando enjoativo. Vendo esta situação do Malbec argentino, é que Nicolás, de olho na qualidade dos vinhos franceses, ele decidiu inovar. Contratou estudos e decidiu, vou plantar uvas, videiras de Malbec, no Vale do Uco, que tem uma altitude de até 1.300 metros. Quando os amigos produtores ouviram dizer isso, disseram, Nicolás está louco, porque lá na altura nada se produz, ele vai perder tempo e dinheiro. Ele acreditou e plantou. E veio a glória, praticamente o reconhecimento em todo o mundo da qualidade deste Malbec. Hoje o Vale do Uco está completamente tomado de vinícolas. Hoje é fácil, mas teve um primeiro. O primeiro foi Nicolás Catena, da bodega Catena Sapata. Mas pode vir a pergunta, o que muda com a altitude? É muito simples. Com a alta altitude, à noite a temperatura cai. A temperatura caindo, interrompe o processo de maturação da uva. Assim, a uva leva muito mais dias para maturar. Esse longo período de maturação é favorável à manutenção da acidez da uva. A uva termina no estado de satisfatória maturação, mas com muito mais acidez. E a acidez no mundo do vinho, principalmente do vinho tinto, é sinônimo de frescor na boca. É sinônimo de elegância. E a partir daí, Nicolás Catena desenvolveu um Malbec argentino, elegante e fresco no paladar. Nicolás já estava produzindo um Malbec de altíssima qualidade. Até que esse Malbec chegou às mãos de nada mais, nada menos, do grande crítico e guru de vinhos, Robert Parker. Quando Robert Parker provou esse vinho, ele deu uma nota altíssima. Foi a primeira nota altíssima para um vinho sul-americano. De tal modo que ele fez rasgados elogios ao vinho e à bodega. Isto foi o suficiente para que todos os holofotes do mundo estivessem sobre a bodega Catena Sapata, sobre o Malbec argentino e sobre Nicolás Catena. Depois, é a história que leva o mundo à fama toda que esse Malbec passou a ter. Atualmente, no ano de 2019, justamente esta safra, 2019, James Suckling, um outro crítico de respeito, deu nota 99 para esse nosso Malbec argentino Catena Sapata, que vou provar com você daqui a pouco. O nosso fantástico Catena Sapata Malbec argentino é produzido a partir de dois vinhedos que estão plantados lá na região de Mendoza. Começamos pelo primeiro vinhedo, que é o vinhedo Nicássia, na região de Maipu, a uma altitude mais baixa. O segundo vinhedo já é nas alturas do Vale do Uco. É o vinhedo Angélica, justamente Nicolás colocou o nome da filha que o estava acompanhando quando decidiu efetivar este plantio neste local em alta altitude. E o que nós podemos dizer das características do vinho a partir desses dois vinhedos? O vinhedo de Maipu oferece para o vinho uma maior concentração de frutas maduras, uma potência de fruta. Já os vinhedos das alturas oferecem uma maior elegância, uma maior acidez, e uma estrutura mais agradável para o vinho. Quero falar para você mais um diferencial de qualidade deste Malbec argentino. A vindima nos dois vinhedos é feita manualmente. Mas como o vinhedo de Maipu está a uma altitude mais baixa, é mais quente, as uvas maturam antes. Então logo, esse vinhedo nós temos a primeira vindima. Feita a colheita, já é automaticamente realizada a vinificação. Depois, quando é feita a colheita lá no Vale do Uco, no vinhedo Angélica, é também feita a vinificação. Depois, nós temos aqui dois lotes de vinhos que são reunidas pelo enólogo na proporção que ele melhor entender para obter o máximo da qualidade deste blend. E é utilizado leveduras selvagens. O que são leveduras selvagens? Comumente, ao se fazer a fermentação das uvas, que é a transformação do açúcar da uva em álcool, são utilizadas leveduras industrializadas. Nesse caso, não. Utilizam-se leveduras selvagens que são aquelas que estão na própria casca da uva ou até mesmo no meio ambiente da vinícola. Isso é tudo difícil de se controlar, precisa ter uma atenção muito grande, porque senão você pode perder e comprometer a qualidade do seu vinho. Não é fácil trabalhar com leveduras selvagens em climas como nós temos aqui na América do Sul. Quero apresentar para você outro grande diferencial do nosso vinho. Costumeiramente, a vinificação dos vinhos ocorre em tanques de inox. O nosso vinho, não. Ele foi fermentado em barricas de carvalho francês novas, de dois tamanhos, 225 litros e 500 litros. E essa fermentação ocorre com um controle muito grande de temperatura e que essa temperatura de fermentação é abaixo do que seria uma fermentação normal para vinhos tintos. Justamente para obter uma extração mais intensa de aromas. Outro detalhe interessante é que todo o vinho tinto quando ele fermenta sobe todas aquelas partículas sólidas das uvas. Essa parte que fica em cima de todo o líquido chama-se tampa ou chapéu. E aí, costumeiramente, se abaixa esta tampa, este chapéu, esta massa sólida para o fundo com paz, de maneira que você possa extrair mais tanino e mais couro. O nosso vinho não, não é utilizado pá. Em cada barrica, essa movimentação do chapéu é feita com as mãos, de forma suave e delicada, justamente para obter uma extração de taninos suaves e sem excesso, de maneira que você tem uma agradável textura em sua boca. Concluída a fermentação, o vinho passa 18 meses em barricas francesas e depois ele é engarrafado e lançado no mercado. Chegou o melhor momento do vídeo, nós vamos fazer a degustação desse catena sapata Malbec argentino. Não vou abrir o vinho, vou extrair o vinho através desse equipamento coravinho ou coravan, conforme a pronúncia francesa ou americana. Isto não é mágica, é tecnologia, em que a extração se dá através da injeção de um gás argônio. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse processo, tem um vídeo no canal, vou deixar o link para você, depois você pode ir lá assistir, entender como funciona todo esse processo. E por que não vou abrir o vinho? Hoje é 21 de dezembro e eu deixei esse vinho para consumir com a família na noite de Natal. Eu acho que foi uma ótima escolha. Mais um pouquinho aqui para nossa degustação. é o suficiente para nós. Já fiz um pouco a eração do vinho e vamos ver a cor do vinho. Eu diria que é um vinho, não é rubi, como a maioria dos tintos, embora tenha algum avermelhado, mas o que mais se destaca no vinho são reflexos violáceos, púrpura. Isso é comum em muitos Malbecs. com relação à intensidade de aroma, eu diria que é uma intensidade de aroma próximo a intenso, de muito intenso. Vamos ver o que nós conseguimos descobrir aqui de aromas e sabores, mesmo considerando a pouca aeração que nós temos aqui. É uma explosão de fruta negra madura, como uma ameixa preta, groselha. Percebo aqui um destaque também, uma nota floral de violeta. A violeta é uma grande característica dos vinhos de altitude do Vale do Urco. Uma delícia. Percebo aqui ainda alguma nota tipo de grafite. E, obviamente, a presença de notas de carvalho, mas um carvalho muito elegante. Vamos ver na boca. Fantástico. Fantástico. É, obviamente, um vinho seco. Uma acidez próxima à alta. Estou falando com você aqui e estou salivando. Essa acidez é o frescor que nós dissemos. Essa acidez é que dá a elegância a esse catena sapata Malbec argentino. Diferente dos Malbecs produzidos antigamente, que era simplesmente uma bomba de fruta. Mas um, dois goles já ficava enjoativo. Esse vinho você toma um gole e ele já pede uma outra taça e um outro gole. Percebo aqui uma grande concentração de fruta. É uma exuberância muito grande de frutas. E percebo ainda na boca umas notas terrosas. É uma particularidade. Sempre que eu sinto o aroma de violeta na boca eu sinto uma notinha terrosa. e aqui ainda eu tenho notas que vieram do estágio em barricas francesas. Tanto na fermentação como depois da fermentação. Como por exemplo uma nota de defumado de fumaça nós temos algo de café de chocolate amargo. Tanino você percebe ele tomando conta da sua parte superior da gengiva mas muito aveledado e muito macio muito sedoso. Diria que são taninos perfeitamente redondos. E você tem um álcool de 14% mas dada a estrutura do vinho o equilíbrio com a acidez o equilíbrio com a fruta você não sente um esquentamento na hora que você engole. Estou falando com você e estou sentindo o gosto do vinho. Excepcionalmente é um vinho com final longo. Ele fica aqui um tempão na sua boca você fica saboreando o vinho depois do gole. Interessante é que esse vinho ele foi pensado no meu entender para ser consumido entre 7, 8, 10 anos. Ele suporta guardar por 15, 20 anos? Eu creio que suporta mas se você consome nessa faixa de 7, 8 anos você vai ter o máximo do frescor do vinho você vai ter toda essa riqueza da fruta. Por isso eu acho que se você comprar uma garrafa dessa não guarde por muito tempo abra no momento especial como farei agora nesse Natal com toda a família. Com certeza um vinho fantástico o melhor Malbec que eu já provei. Antes de falar do preço desse Catena Sapata Malbec Argentino gostaria de falar com você que gostaria de aprender um pouco mais a como identificar os aromas e sabores do vinho. Eu tenho um vídeo especial vou deixar o link aqui tenho certeza que a partir desse vinho vai mudar a forma como você faz a degustação do seu vinho. primeira vez que experimentei esse vinho foi lá na bodega Catena Sapata mas não comprei esse vinho lá comprei em uma loja de Mendoza a Malbec Wine Shop pois o preço estava um pouquinho melhor considerando o câmbio de julho eu paguei nesse vinho 400 reais. Esse vinho no Brasil ele é importado pela Mistral uma das mais importantes importadoras do Brasil tem lá no seu portfólio vinhos de altíssima qualidade. no Brasil ele custa pela importadora 1.270 reais realmente é um preço salgado um preço alto eu achei no Mercado Livre por 465 reais mas aí eu faço uma pergunta como é que pode eu paguei na Argentina 400 e alguém vendendo aqui no Brasil por 465 a explicação são três hipóteses a primeira pode ser um vinho falsificado a segunda pode ser um vinho proveniente de carga roubada que está acontecendo muito tanto na Argentina como na fronteira já aqui no Brasil o terceiro pode ser simplesmente um vinho de contrabando ou tecnicamente o nome correto é descaminho só que esses vinhos que são comercializados na ilegalidade eles ficam armazenados em péssimas condições você pode pagar mais barato está colaborando para o crime organizado e ainda você pode receber um vinho de péssima qualidade porque tomou muito sol por exemplo e o vinho veio a perder as suas principais características meu amigo eu sei que é caro mas querendo experimentar esse vinho reúne os amigos amigos que gostam de vinho faça uma vaquinha aí e cada um toma uma tacinha de maneira que não seja pesado eu quero saber meu amigo minha amiga qual o melhor Malbec que você já provou deixe nos comentários importante todos os vídeos do canal são uma produção independente e se você quiser colaborar deixe um valeu demais que será muito bem-vindo outro convite faça como 5 mil apaixonado por vinhos já fizeram inscreva-se no canal você só tem a ganhar e não paga nada o que é que você ganha você ganha a notificação a cada semana quando eu publicar um novo vídeo deixe seu like compartilhe e caso você tenha alguma dúvida sobre o mundo do vinho também deixe nos comentários que eu gravo um vídeo explicando tudo pra você caso eu não tenha esse assunto ainda em nosso canal e menciono o seu nome em agradecimento a sua sugestão desejo a você um feliz natal e um abençoado 2023 pra você e pra toda a sua família saúde um forte abraço e até o próximo vídeo